Receba agora a Palavra de Deus Estamos agora no ar para poder realizarmos essa reunião e para nós é uma alegria olhar para Jesus Sempre olhar para Jesus, que seria de nós se não tivesse Ele para nós olharmos, para nos apegarmos em nome do Senhor Eu tenho uma palavra aqui em segunda carta de Timóteo, segunda carta escrita para Timóteo Capítulo 1, segunda carta escrita para Timóteo, capítulo 1, é o nosso ponto de partida Segunda Timóteo, né? Eu comecei a dar esse entendimento aqui na sexta-feira Versículo 5, segunda Timóteo 1,5 Todo mundo achou aí? Trazendo à memória a fé não fingida quem te há Acobre primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice E estou certo que também habita em ti Irmãos, uma coisa chamou a atenção do apóstolo Paulo O que chamou a atenção do Paulo? Primeiramente, um tipo de fé que a Loide tinha A Loide era a avó do Timóteo E depois esse tipo de fé passou também para a mãe do Timóteo E depois passou para o Timóteo Que tipo de fé era esse? Era um tipo de fé não fingida, pessoal Pastor, mas o que é uma fé não fingida? Irmãos, a fé não fingida é aquela que quando a pessoa Ela necessita continuar olhando para Jesus, ela olha Quer dizer, quantas pessoas nós vemos Poxa vida, irmãos, quando entrou na igreja Nós achamos até que a pessoa se tornaria uma pregadora do Evangelho Um pregador do Evangelho Às vezes até um obreiro, às vezes até uma obreira Às vezes uma evangelista, uma evangelista Uma pessoa que no seu trabalho faria diferença Porque havia aquele entusiasmo, aquela empolgação E hoje, onde essa pessoa está? Hoje está no mundo novamente, pessoal Está se desfrutando dos prazeres do mundo E alguém pode dizer Pastor, como que uma pessoa de tanta fé Pode ter dado essa recuada? Irmãos, era um tipo de fé que não era uma fé verdadeira Era uma fé que tinha um entusiasmo Era uma fé que às vezes até acontecia Porque a pessoa queria ter algo de Deus Mas a pessoa quer algo de Deus Ela se apega, ela ora, ela quer Mas de repente ela consegue ou ela não consegue Aí de repente ela começa a recuar Ela começa a ter um tipo de fé Que ela começa a entender que é um tipo de fé Que era uma fé fingida Às vezes você pode ver O número de pessoas que estão tristes Ô pastor, a pessoa está triste Ela está triste Ela não consegue encontrar a alegria dela no Senhor mais Ela não consegue Ela não consegue ter a alegria da salvação Quer dizer, mas pastor, mas como que eu vou ter a alegria da salvação? Irmãos, a alegria da salvação É a nossa expectativa de que tudo isso daqui é passageiro De que tudo isso aqui vai passar Essa é a alegria da minha salvação A alegria da sua salvação Vai durar o quê? 70, 80, 90, 100 anos Às vezes até alguns chegam a mais Às vezes você vê aí uma reportagem A pessoa com 119 anos Aí eu me lembro que entrevistou um cidadão Que tinha acho que 108, 109 anos Aí o pessoal falou Como é que você faz para ter 109 anos? Ele falou, esqueci de morrer Ele falou, esqueci de morrer E ficou Quer dizer, mas mesmo que seja 100, 100 e pouco Isso aqui é passageiro, irmãos Isso aqui é passageiro Se você tiver a alegria da salvação Você vai saber que o melhor ainda está por vir O melhor ainda está por chegar Quer dizer, você vê a pessoa que não tem uma fé fingida Ela tem essa expectativa Vai fechar um negócio Não deu certo Ah, Jesus, só sabe quanto eu precisava daquele negócio Mas a alegria minha não está nesse negócio, não A minha alegria está no Senhor Eu vou continuar te buscando Eu vou continuar me apegando mais com o Senhor Às vezes acontece o quê? Decepções Irmãos, quem nunca se decepcionou com o ser humano Quer dizer, o ser humano é sujeito a falhas Como ele é sujeito a falhas Às vezes ele causa o quê? Uma decepção A pessoa fica decepcionada A pessoa fica triste Mas se ela não tem uma fé fingida Ela se levanta, ela se ergue Dois homens Até nós vamos ver hoje Que eu estou dando o curso bíblico depois No livro de Atos Hoje nós já Cada semana nós aprendemos um livro da Bíblia Hoje vai ser o livro de Atos Quem ficar aqui depois do culto vai aprender De repente, irmãos, prenderam dois homens Isso está no livro de Atos É Paulo e Silas Irmãos, não prenderam de qualquer maneira, não Bateram neles Humilharam Você já pensou O ódio que eles tinham dos cristãos? Hoje você vê Passou um cidadão um tempo atrás aí Você acompanhou o noticiário Perguntou quem aqui é evangélico A pessoa levantou O cidadão matou Quer dizer, começou a dar tiro Começou Isso aí no mundo todo tem acontecido Quer dizer, eles levaram uma turma na praia 25, 30 pessoas Falou Quem aqui é cristão? É cristão Morreu todo mundo Quer dizer, eles foram matando Todas as pessoas Isso é um ódio É um ódio contra Deus Um ódio contra o Evangelho Que já vem do diabo De repente, prenderam Paulo e Silas Imagine preso Irmão, o Paulo podia olhar para o Silas E falar, olha Não é por nada não Eu estudei na escola de Gamaliel Estava tão bem na minha vida Todo mundo me respeitava O que eu fui inventar Esse negócio de aceitar Jesus? Depois que eu aceitei Jesus Foi só chumbo grosso Ele podia dizer isso Aí o Silas ia dizer para ele Mas por quê? Ele falou, depois que eu aceitei Jesus Meu amigo, eu apanhei Me humilharam Eu perdi a minha posição Quer dizer, hoje eu sou uma pessoa Que tem dia que eu tenho muito Tem dia que eu tenho pouco Ele tinha tudo para poder dizer isso Mas a palavra de Deus diz Que ele orava e louvava Até o carcereiro Por que o carcereiro se converteu? O carcereiro não só se converteu Porque eles deixaram de sair Na hora que a cela abriu, não Que aquilo foi um exemplo Que o carcereiro veio correndo Veio o grande terremoto Que Deus permitiu As celas se abriram Aí o carcereiro veio correndo Quer dizer, aí ele olhou Falou, aí agora Fugiu Falou, não, fica tranquilo Que nós não fugimos Isso foi um grande exemplo Para o carcereiro Mas antes O carcereiro já estava ouvindo Eles louvarem Eles orarem Ô irmãos De repente Um vizinho Que sabe que você está Numa luta tremenda Um amigo Um parente De repente Vem você louvando a Deus A pessoa fala Mas meu Deus O que é isso? Louvando a Deus Deve ter alguma coisa Deve ter isso Quer dizer Você vê o carcereiro Quando ele viu Aquele tipo de fé O que ele falou? Ele olhou e falou assim Como é que eu faço Para ser salvo? Aí ele falou Crê no Senhor Jesus Será salvo tu e a tua casa Quer dizer É um tipo de fé Irmãos Que não era uma fé fingida Quer dizer Você tem que chegar Diante de Deus E só você pode responder Isso para Deus Meu Deus Eu tenho uma fé fingida Quando a coisa começa a apertar Eu começo a me afastar Do Senhor Eu começo a largar Do Senhor E olha Irmãos O demônio é sujo De repente Quando você Começa a ter uma fé fingida Às vezes até alguém Pisa no seu pé Numa hora aí Para poder reforçar Isso aí Pessoa dentro da igreja Pessoa pisa no seu pé Nem te pede desculpa Você fala Está vendo Irmão Estava pensando bem O negócio é esse mesmo Ninguém está aí Para ninguém não Ninguém esquenta a cabeça Com ninguém não Tentei até falar Com o pastor O pastor nem olhou para mim Isso é uma fé fingida Meu irmão Você não pode alimentar Isso aí Você tem que dizer Jesus Eu que estou tendo Uma fé fingida Eu deveria me apegar Ao Senhor cada vez mais Eu deveria estar Mais ligado no Senhor Do que antes Quer dizer A batalha está sendo grande Eu vou ficar firme Eu não vou voltar atrás Agora Se a pessoa Não tiver uma fé verdadeira A hora que for colocado Em prova E às vezes parece Tem coisa que parece Verdadeira Não é pessoal Eu não sei se aconteceu Com você Eu já Eu fui muito em setor De penhor A minha mãe Me ajudava muito Tem aliança da minha mãe Do meu pai Eles me davam Para poder Falar Leva lá Se te ajudar Relógio Broche Que tinha um broche E tudo mais E tinha coisa Que você chegava No setor de penhor Você falava assim Essa pecinha aqui Vai resolver minha vida hoje Hoje eu vou penhorar Esse negócio aqui Eu vou sair com dinheiro Vou pagar minha dívida Ainda vou ficar com dinheirinho Para sair depois E você ia todo feliz Achando que aquilo Era verdadeiro Aí o cidadão Pegava aquele Um aparelhinho lá Que tem ali Que ele coloca no olho Assim Ele põe no olho Assim Ele dá uma examinada Assim E vai colocando no lado Um lado ele coloca Um lote E o outro lado Ele coloca o outro Aí você fala Por que você está separando Ele fala Porque esse aqui Não é ouro não Esse aqui Irmãos um dia Deus vai fazer isso Com os cristãos Irmão Uns vão ficar de um lado Os outros vão ficar do outro A pessoa vai olhar Falar Mas espera aí Falar Não isso aqui não é Mas como não é Não é Parece mas não é Quer dizer Fazer o que Não mas eu ia na igreja Eu expulsava demônio Eu fazia isso Eu fazia aquilo Jesus vai dizer Eu não te conheço Eu não vos conheço Assim era Eu falava para o cara Falar Não mas isso aqui Isso aqui é ouro rapaz Aqui não é ouro não Eu vou pingar uma gota Aqui do negócio Aqui A hora que eu pingar A gota aqui Você vai ver que não é ouro Aí ele pingava o negócio Falava Você pode olhar aqui Aí você pegava E o demônio é tão sujo Que você falava Você precisa dar um jeito De vender isso para alguém Demônio é sujo Então já que não é ouro Eu vou dar para alguém A pessoa vai ganhar Pensar que é ouro Mas não é pessoal Mas não é O apóstolo Paulo falou O que me chamou a atenção O Timóteo É a sua fé A sua avó tinha essa fé A sua mãe tinha essa fé E você tem essa fé Uma fé não fingida Quer dizer Não tenha isso não Meu irmão Se é uma fé fingida Fale com Deus Se você ouve a palavra de Deus Aqui dentro você é uma coisa Quando você passa por aquela porta Você é outra É uma fé fingida Você tem que resolver isso daí Quem tinha uma fé fingida Era o Jacó O Jacó tinha uma fé fingida Mas um dia ele resolveu isso Ele mandou a família na frente Falou Tem algo que eu tenho que resolver aqui Não tem coisa que nós temos que resolver com Deus Não adianta É só nós e Deus Quando ele começou a lutar ali com Deus Foi uma batalha grande Me solta Não solto Me solta Não vou soltar E não vou Uma hora pessoal Deus acertou ele na coxa O anjo E aquela luta foi grande Ele machucado Ele não soltava Mesmo machucado Não solta não Mesmo na luta Não solta não Aí a hora que Deus Ele olhou Falou Qual que é teu nome? Aquilo chamou a atenção de Deus Não é pessoal? Porque ele falou Não vou soltar não Enquanto o Senhor não me abençoar Eu não vou largar Eu vou ficar firme Quer dizer Igual Às vezes Nós somos colocados num local O pessoal fala assim Meu Deus O Senhor me trouxe pra cá É aqui que eu vou ficar Em nome de Jesus Ah, mas está difícil Não passa ninguém na rua Não sei Mas o Senhor me colocou aqui Ah, está complicado O arroz Eu vou comer arroz Tá bom Um dia eu como arroz com arroz Outro dia arroz com feijão Outro dia não sei mais O Senhor Eu não vou largar do Senhor O Senhor me colocou E eu vou ficar firme Eu não vou voltar atrás Aí o que Deus falou pra ele Lutaste Você lutou E como um príncipe Você prevaleceu Você vai deixar de ser Jacob Para ser Israel Ô irmãos Passar ser Israel Mudou tudo Pessoa que passou ser Israel Ela pode cogitar tudo Menos deixar Jesus Menos deixar Deus Isso aí não passa Não passa na cabeça dela Imposta se alguma Largar Jesus Agora tem gente dizendo É, hoje já Quase que eu não vim É, eu estou tão assim E não sei o quê Você precisa resolver isso aí Irmãos Você precisa Quando eu der essa palavra Pra você agora Que Jesus diz Olha lá em Lucas 8 Lucas capítulo 8 Tem que resolver isso aí Lucas capítulo 8 Lucas 8 Quando nós casamos Nós somos fiéis Nós não somos fiéis Quando casamos, pessoal Agora de repente Há uma crise No casamento Isso dá o direito Da pessoa ser infiel, pessoal Ah, a gente tinha brigado Eu fui dar uma volta Conheci uma pessoa Ela foi dar uma volta Ah, irmãos Isso não dá o direito De ser infiel Tem gente que Porque está na batalha Parou de dar a Deus O que é de Deus Que fidelidade Que é essa daí, pessoal Isso aí não é fidelidade Isso nunca foi fidelidade Nunca foi Ah, é, pastor Mas o negócio está sério A coisa apertou E aí que está Quer dizer, nessa hora Eu tenho que falar Meu Deus Como a coisa apertou O senhor sabe Que eu tenho um trato Com o senhor Se o senhor me der mil Eu te devolvo cem Se o senhor me der dez mil Eu te devolvo mil Se o senhor me der cem mil Eu te devolvo dez mil O senhor sabe Que eu tenho esse trato Com o senhor Eu não vou roer a corda Eu vou ficar firme Agora, se o senhor Também me der cem Cem reais Dez é do senhor É, mas aí é que está Quer dizer, eu peguei cem reais O que eu vou fazer Com cem reais? Você não vai fazer nada Porque os seus noventa Não tem a bênção Se você não der o dízimo Você nunca vai fazer nada Não adianta Quer dizer, eu estou ensinando você A ter uma fé verdadeira Quer dizer, na hora da batalha Na hora da luta Perdoar a pessoa Tem vezes que é difícil Você perdoar uma pessoa Você perdoar um cidadão Que cruza uma pista Pega uma família Acaba com uma família É, pastor, aí é que está Aí eu não perdoo, não Para mim eu não perdoo É porque você tem uma fé fingida, irmãos Você finge que é cristão Porque na hora que você tem Que colocar em ação Você não coloca Então o que você tem que fazer O que alguém tem que fazer Talvez não seja você Ou alguém que está me assistindo Uma outra pessoa Não sei Vai buscar Deus, irmão Você ainda não tem uma fé verdadeira Você ainda não tem Tem que chegar diante de Deus E falar com Deus Meu Deus Eu falei uma bobagem Eu falei que tem casos Que não tem perdão Eu não devia ter falado isso Só me perdoa Eu devo ficar firme na fé Buscar uma fé verdadeira Para que não fique passando o tempo E o tempo de igreja vai aumentando Mas o tempo de fé verdadeira Não vai Quer dizer, às vezes A pessoa ainda não aprendeu A ter esse tipo de fé Quando ela é provada E ficar firme nela Naquela proposta Que Deus mandou Vamos lá Lucas 8, versículo 19 E foram ter com ele Sua mãe e seus irmãos E não podiam aproximar-se dele Por causa da multidão Irmãos, quem foi ter com Jesus? A mãe dele e os seus irmãos Jesus tinha irmãos? Claro que tinha, irmãos Aqui está escrito Se não falaria Foi ter com ele A mãe de Jesus e os discípulos Esses irmãos eram de Jesus Eles eram irmãos de Jesus A Bíblia Sagrada A palavra de Deus diz Que Maria Ela foi virgem Até conhecer Ela só conheceu José Após o nascimento de Jesus Então, se a Bíblia diz Que ela só conheceu José Após o nascimento de Jesus Ela foi virgem Até Jesus nascer Depois ela passou A ser uma esposa normal Ah, pastor Eu não acredito Então, você não segue a Bíblia Porque se você seguir a Bíblia Você vai acreditar Na minha palavra está escrito aqui Que ela só foi virgem Até Ela só Ela só ficou sem conhecer José Até Jesus nascer Depois que Jesus nasceu Ela conheceu Ela conheceu José Ela passou a ser esposa de José Quer dizer Então, aí sim Aí nasceram os irmãos Jesus tinha irmãos Aí ele chegou lá Aí olha o versículo seguinte E foi lhe dito Está lá fora A tua mãe e os teus irmãos Querem ver-te Mas respondendo Ele disse-lhes Minha mãe E meus irmãos São aqueles Que ouvem A palavra de Deus E o que? Executo Podia ser só ouvir A palavra de Deus Não podia, pessoal? Porque eu estou aqui Pregando para você Você tem ideia De quantas mensagens Eu já ouvi? Poxa Pastor, quantas mensagens Você já ouviu? Quantas eu já preguei? Quantas o missionário Já pregou? E de vez em quando Os amigos Mandam umas mensagens boas Eu ouço Às vezes Para ser sincero Se for uma coisa Muito grande Não dá muito tempo não Mas só que Se é algo que realmente vale É apenas Quer dizer Nós ouvimos A palavra de Deus Quer dizer Mas não é só ouvir, irmãos Não é só ouvir Você tem Irmão, não era Me perdoe falar assim Mas é melhor eu falar Da minha classe Do que falar na sua Não era para nenhum pastor Cair, pessoal Nenhum pastor Você tem ideia De quanto ele ouve A palavra, pessoal? Quantas mensagens Ele já deu? É, quantas ele ouviu 365 dias E a gente não faz Só um culto por dia, não Tem dia que faz três Você já imaginou? O cidadão ouve a mensagem Mil vezes no ano, pessoal Mil vezes no ano Fora o que ele pega a Bíblia Fora o que ele ouve O missionário Fora o que ele ouve O pastor Jaime Mas não é ouvir, pessoal Ele falou Aqueles que ouvem A minha palavra E o que? E executa E pratica E aí que está a diferença E aí que está a diferença Eu sempre brinco Eu não sei Eu já Eu não sei onde Eu já até bati um recorde Já de número de vezes Que eu fiz Inscrição em academia Já nem faço mais Porque o problema Não é fazer inscrição Na academia Que aí você faz Essa última vez Eu fui mais sincero Eu falei Não vou fazer não Eu vou pegar Quantas aulas tem experimental aí Aí me deu as aulas experimentais Eu fiz Quando faltavam duas experimentais Eu falei Depois eu vejo Então o que eu vou fazer Para ver Irmãos Não é entrar na academia Entrar na academia Não é problema Não é entrar na faculdade Entrar na faculdade Não é problema Eu quero ver depois que sair Quer dizer A pessoa vai ter que executar Quer dizer A pessoa está na igreja Irmãos Quantas vezes você traz Um vizinho na igreja De um amigo Aí ele ouve a palavra Ele fala Olha eu gostei Eu achei bom Eu achei legal Aí daqui duas semanas Você encontra com ele E fala Ih amigão Você não está indo Em outra igreja Não, não Eu já fui com você Aquele dia Eu já fui gostei Ele está achando Que porque ele sentou Nessa cadeira aí Resolveu a vida dele Não irmãos Ele sentou nessa cadeira Para ele poder ouvir A palavra Para mudar os valores dele Para poder entender O que ele está fazendo certo Porque ele está fazendo errado Quer dizer Você vê Jesus falou A minha mãe E os meus irmãos São aqueles que ouvem A minha palavra E executam Quantas vezes A pessoa não executa a palavra Irmãos Eu me lembro Eu me lembro Uma vez Tinha um grupo De irmãos reunidos Mas uma palavra Tão bonita Uma palavra Tão linda Foi dada Para todos Que estavam lá De repente Poxa vida Depois de uma palavra Dessa Se eu tenho alguma coisa Contra o Wagner Aproveitar que você está aqui Na frente Não é Wagner Se eu tenho alguma coisa Contra o Wagner O que eu tenho que fazer Irmãos Acabou o culto Eu tenho que chegar E falar Ô Wagner Não Chega aí Meu irmão Vamos parar com isso aí Está abençoado Aí E o Wagner A hora que ele vê Que eu estou indo até ele Ele já sai Fala Vai vir conversar comigo Quero perdão nenhum Eu não quero nada Ou às vezes ao contrário Às vezes ao contrário Depois daquela mensagem bonita Aquela mensagem linda Aí o Wagner fala Se eu acho que eu vou falar com ele Eu já olho Fale Vai vir falar comigo Quero saber desse negócio não Quero continuar desse jeito Que eu sou mesmo Se ele quiser Ele vai pedir perdão para o outro Eu não quero saber Irmãos Tem que executar Tem que praticar Tem gente que já Indo para casa Qualquer coisa Já tem que chegar Para a mulher E falar Você me perdoa Aquilo que eu falei Para você Ela fala O que é Nem lembro mais Porque ela também Já está praticando Ela também Já está praticando Nem lembro mais Isso aí Esquece isso daí Quer dizer Já vai praticando Quer dizer Poxa vida Tem gente que fala Eu preciso praticar Irmãos Tem gente que só quer Fazer acerto com Deus Quando está com 100 reais No bolso Você me perdoa Porque quer dar 10 reais de dízimo Espera o dinheiro passar Para depois fazer acerto Com Deus Até quando Deus Vai acreditar nisso aí Pessoal Hora de fazer acerto Com Deus É a hora que Deus Manda fazer Nós vamos parar Com isso E quantas vezes Deus Ele dá uma oportunidade Irmãos Para a pessoa Pedir perdão Para a outra Ele deu oportunidade A pessoa estava lá Eu lembro até De um jogador De futebol Que deu uma cabeçada No outro Numa copa do mundo Aí Poxa Ficou um negócio chato Porque Deu uma cabeçada ali Foi expulso O pessoal pegou pela câmera Expulsou Irmãos E teve um dia Que ele entrou Dentro do elevador Pessoal E o outro estava lá Irmãos Que oportunidade Para chegar Olhar para o cara E dizer assim Aquela cabeçada Foi mal Agora já passou isso aí Você já está aposentado Eu também No caso deles A gente não tem Mais onde pôr dinheiro Estamos todos felizes aí Vamos fazer o seguinte Você me perdoa Que nada Irmãos O pessoal ficou com medo Que os dois se pegavam Dentro do elevador Tem gente que é assim Quer dizer Aí você pergunta Mas Pastor Mas aí precisa ver Se eles são cristãos Se eles são Eu não sei Mas eu acho que você é Eu quero acreditar Que você é Pastor Mas o negócio Não Deus dá oportunidade Eu lembro que tinha uma moça Que trabalhava com a gente Que era crente E essa moça era crente mesmo E ela ficava lá orando E a gente não queria nem saber de Jesus Não queria nem saber de Deus Aí o que aconteceu? A gente estava lá E ela trabalhava com a gente E ela pegou Decidiu ir embora E tinha um microfone Eu lembro que tinha um microfone Que ela usava Para fazer o trabalho lá com a gente Porque a gente trabalhava com vendas E aquele microfone Ficou no escritório Irmãos Talvez o microfone Não significa muito Para muita gente Mas para dois duros Igual eu e meu irmão O microfone Era uma coisa boa E a gente pegou Olhou e falou E aí vai devolver A gente não conhecia Jesus Não conhecia nada Falou assim Deixa esse microfone Aí se ela não vier para pegar A gente deixa aí Vai deixando aí A gente não tinha que ter ligado Para ela pessoal Tinha que ter procurado Ter falado Não, deixa aí Se ficar, ficou E de fato ficou Fechamos o escritório Mas meu irmão se converteu Meu irmão se converteu E falou Senhor Du Aquele microfone lá Como é que vai fazer Eu falei Você não sabe onde ela mora Ele falou Não sei onde ela mora Não tenho o telefone dela Irmãos Eu não sabia Meu irmão chegou Diante de Deus Falar Jesus Me dá uma oportunidade De devolver esse microfone Me dá essa oportunidade A moça é crente Ela orou pela gente Ela falava Que um dia A gente ia se converter Meu irmão um dia andando Não é em Gabau Ali pessoal Perto ali Do centro da cidade A hora que viu ela de longe Saiu correndo atrás dela Lembro dela André 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 Ela pegou Olhou e falou André Tem uma notícia Para dar para você E eu me converti A primeira pergunta Que ela fez E o seu irmão E falou Meu irmão também Nossa pessoal Ela ficou emocionada E meu irmão falou A senhora Desde o dia que a gente Pegou aquele microfone Você me perdoa O microfone está guardado E nós queremos devolver Para você Ela falou Não usa para pregar o evangelho Pode ficar tranquilo Está abençoado Em nome de Deus dá oportunidade Para nós pessoal Deus ele dá É um telefonema Uma pessoa que você encontra Só que o que atrapalha É o maldito do orgulho Pessoal O orgulho é maldito Não porque me rebaixar Eu não vou Não se trata de rebaixar Se trata de colocar a palavra em prática De colocar aquilo que você aprendeu E às vezes até um namorado Chegar para uma namorada É difícil você ver isso acontecer A partir de hoje Não vamos viver mais como marido e mulher Não Você me perdoa de ter tocado em você Você não é minha esposa Ah, o que aconteceu? Eu ouvi a palavra Ah, você ouviu Eu também ouvi Qual que é o problema? O problema é que você não está afim de praticar Mas eu estou Vamos dar a volta por cima Me perdoa Eu vou levar você para casa hoje A gente começa a sair Vamos trocar uma ideia A gente come uma pizza juntos Somos namorados Não somos casados E se uma hora a tentação vier Ou você sai correndo para um lado Ou eu saio correndo para o outro Vamos respeitar o Espírito Santo A partir de hoje Vamos obedecer o Senhor Jesus Agora você vê alguns fazendo isso Ah não, a gente já fez Vai casar mesmo Sabe que vai casar Irmãos, não está colocando em prática A palavra de Deus Quer dizer, não está colocando a palavra de Deus em prática O Senhor Jesus, ele disse aqui Ele falou A minha mãe e os meus irmãos São aqueles que ouvem a palavra de Deus E a executam E a praticam É alguma coisa que está aí Você fala Meu Deus, eu preciso resolver isso aí Está errado Isso aqui não está certo Mas irmão, o que aconteceu? Eu ouvi a palavra A palavra de Deus falou comigo Deus operou Uma vez a pessoa falou para mim Falou Você não fica falando negócio de adultério Não Você fica falando de adultério A pessoa que está no adultério Você machuca a pessoa Eu falei Mas a pessoa se arrependeu? Se arrependeu Eu falei Então valeu Porque se eu não pregar A pessoa está no adultério Irmãos, imagine só O demônio faz o adultério Ele ficar tão cego Que ele acha que ele vai para o céu O pessoal Enganando a mulher dele Ele acha que ele vai para o céu Enganando o marido dela Ela acha que ela vai para o céu Vai chegar lá para Jesus Falar assim Só sabe que eu fiz meu marido de palhaço Onde é que eu estou salvo aí? Onde é que eu entro? Cidadão fala assim Eu fiz a minha mulher de palhaça Onde é que está o lugar aí Para eu ser salvo aí? Onde? Irmãos Para de bobeira Para de bobeira Isso não vai acontecer Isso não vai ocorrer Se a pessoa não se arrepender Do pecado que teve Ela não será salva E acabou Ela vai perder a salvação dela Quer dizer Então executar a palavra É muito importante Executar a palavra de Deus Quer dizer Querer a palavra de Deus Se acertar Falar meu Deus Depois que eu ouvi essa palavra Eu vou tomar algumas decisões Na minha vida Eu vou Eu preciso agir Dentro dessa palavra Em nome de Jesus Por que? Ele fala Aqueles que executam Ou praticam Já pensou Falar isso aí Minha mãe e meus irmãos São aqueles que praticam A minha palavra Poxa vida Não é irmãos? É algo muito forte Já pensou O auxiliar lá Chegou lá Falou assim E aí O que Jesus falou para nós? Falou que a mãe e irmão É quem pratica A palavra de Deus Depois você vê A família toda dele praticando Aquela palavra valeu Já pensou? A pessoa sabe Que a pessoa assiste Lá uma novela imoral Aí está passando Lá na sala Fala Não está assistindo mais O que aconteceu? Não meu irmão Eu decidi praticar A palavra de Deus Essas pessoas Nuas aí Seminuas Cheias de prostituição Isso aí não é para mim Não Isso aí não é para mim Eu quero ficar firme Na fé Em nome de Até o cidadão Quando foi instalar A TV a cabo Ele falou para mim Até estava comentando Com os obreiros hoje Ele falou Tem uns canais aí Tem uns canais Que são produtos Que fazem parte Do seu pacote Eu falei Não Eu não quero nenhum Ele falou O que vai fazer? Eu falei Bloqueia todos Ele pegou Bloqueou todos Aí ele veio me trazer a senha Eu falei Não, não precisa me dar senha não Para que me dar senha? Ah, mas se o senhor quiser entrar Eu falei Eu nunca vou entrar Eu falei Nunca vou entrar Pode levar essa senha embora Ele que sabe essa senha Nem eu sei Agora o que o cidadão faz? Ah, eu vou deixar a senha aqui em cima Que dá de repente Mas está amarrado, irmão Você vai guardar um escorpião Para te picar à noite? Você tem que ser Homem de Deus, irmão Em nome de Deus Quer dizer Tem aquele site lá Que você sabe Está lá para clicar Você vai clicar ali, irmão? Você quer encontrar com o demônio? Você fala Não, eu não vou clicar Aí o cidadão fala assim Ah, será que é isso mesmo Que eu estou pensando? Será? Ah, eu não sei Deixa eu ver Ai, está amarrado Ah, irmão Para de brincadeira Deus não vai honrar você nunca assim Deus nunca vai honrar você desse jeito Por quê? Porque você já Você não está praticando A palavra de Deus Você tinha que dizer Olha, eu não quero Não recomendo ninguém fazer isso Mas quem assistiu Aquele filme A Prova de Fogo? Assistiu A Prova de Fogo? Não recomendo você fazer isso, não Mas o cidadão Tinha um vício De prostituição E ele estava perdendo O casamento dele Aí depois que a palavra de Deus Entrou mesmo No coração dele Ele foi abrir o computador E tinha até um casal de velhinho Que ficava de olho nele direto Casal de velhinho Aí sabe o que ele fez? Pegou um bastão ali Sentou no computador Arrebentou o computador todo Ah, pastor Que exagero Exagero Talvez era você Que tinha que fazer isso aí, irmão Era você Que tinha que fazer isso Você está achando ele exagerado? Ele estava querendo ir para o céu Um telefone Isso é uma agendinha podre Que você tem lá Queima essa agenda podre Para que você está com aquela agendinha lá? Pessoas do mundo Pessoas que não te oferecem nada Nunca vão oferecer Toda vez que você liga É pecado na certa Toda vez que você liga Você fala Eu vou lá Dessa vez eu vou me controlar Mentira Você sabe que aquilo é um passo Para você pecar Aquilo lá já é uma coisa Para a tua mentira Para você ser um impostor Diante de Deus Você deveria falar Não, eu não vou Eu vou lutar Oh mulher, deixa eu aqui no meu quarto Não me chama não Que eu vou abrir um jejum aqui E eu vou me deitar aqui no chão Com a cara no pó E eu vou vencer esse demônio aqui Em nome Não me chama para comer não Que eu não estou precisando comer não Eu estou precisando me ser salvo Eu preciso parar de ser hipócrita Eu preciso parar É uma luta que nós temos que ter É uma batalha que nós precisamos ter Que ninguém vai ter pela gente Quer dizer, ele falou A minha mãe e os meus irmãos São aqueles que praticam a minha palavra Não são aqueles que ouvem só não Irmãos, nunca se ouviu Tanto a palavra Como nos dias de hoje Irmãos, o Brasil era para ser O melhor país para se morar O melhor país para se viver Essas autoridades todas Que estão fazendo o que estão fazendo Você acha que essa turma não ouviu a palavra, pessoal? Nem que for para agradar o pastor lá Mas foram Porque em época de eleição Eles aparecem tudo E aparecem E olha, deve ser um sacrifício Para um cara desse assistir um culto todo O cara fala Meu Deus do céu O cara pregando aí Mas por que você ficou? Estou precisando de voto Quer dizer, o que eu vou fazer? Eu vou assistir Você acha que é fácil? Era para ele ter ouvido a palavra Ter falado igual o Zaqueu Eu vou parar de roubar Eu vou procurar o pessoal Eu vou fazer isso Qual que você vê fazendo isso? Qual que você vê? Quer dizer, então o problema Não é ouvir a palavra É praticar É praticar a palavra de Deus Falar a verdade Ficar firme na fé Vamos terminar lá em Ezequiel Ezequiel 33 Aí a gente termina Ezequiel 33 Versículo 31 E eles vêm a ti Como o povo costuma vir E se assentam diante de ti Como o meu povo Ouvem as tuas palavras Mas não a põem por obra Pois lisonjeiam com a sua boca Mas o seu coração segue A sua avareza Irmãos, quantas pessoas lisonjeiam com a boca? Se um dia você for dar uma palavra para alguém Aonde você estiver Você deu uma palavra para alguém Alguém vai chegar perto de você Sempre tem Que palavra, hein? Nossa Que palavra que foi dada, hein? Você deu uma palavra Você está lá onde você trabalha Só fala Nossa, aquela palavra que você me deu aquele dia, hein? Nossa, você Aquele dia lá A pessoa está fazendo o quê? Ela está te lisonjeando Ela lisonjeia com a boca, irmão Mas continua na mesma vida Não muda Não é transformado E fala, olha Se fosse para preferir Eu seria evangélico O dia que eu tomar a decisão Vai ser de verdade Não, tanta gente falou isso Que já morreu Esse dia não chegou Esse dia é hoje Esse dia é agora Nós temos que estar preparados Em nome de Jesus Você vê, o cidadão foi lá Perguntou Quem é evangélico Levantado Ele matou as pessoas, pessoal Se aquela pessoa não tivesse bem Tivesse levantado Tivesse levantado Não Só falou Eu sou Morreu Irmãos A palavra de Deus diz Que é a respeito dos mártires Quer dizer, ele foi um mártir Morreu por amor a Cristo Por amor a Deus Quer dizer, você vê Ele diz aqui Ele fala No versículo 31 Ele fala E eles Vem a ti Como o povo costuma vir Se assentam diante Como o meu povo se senta Ouvem as suas palavras Mas não as põem por obra Pois lisonjeiam com a sua boca Mas o seu coração segue Com a sua avareza Fala como crente Você vê a pessoa falar Você fala Nossa Conheci um homem de Deus hoje Cuidado, moça solteira Se você conheceu mesmo Esse homem de Deus Pode ser um moço da igreja Se ele tentar Sair com você Dormir com você Você não conheceu Um homem de Deus não Você conheceu Um homem da igreja Tão pecador Quanto os outros Ah, eu conheci uma moça Ah, que bom Conhecer uma moça de Deus Se ela dormir com você Não é moça de Deus não, irmão É um espírito Que está nela De pomba gira Que tem que sair Senão ela olharia para você E falaria assim Oh, meu amigo Aqui você bateu na porta errada Eu sou mulher de Deus E o meu amigo Aqui não Você não é o homem Que Deus preparou para mim Não, o homem Que quer dormir comigo Eu orei para Deus Me mandar uma pessoa Deus não mandou fornicário Para mim não Quem mandou foi o demônio Sai fora Em nome de Jesus Acabou Agora você não vê Acontecer isso Você não vê É o sócio Que quer se juntar Fala Você orou para ter um sócio Aí o cidadão vem É só que eu faço umas coisas Fala Não, meu irmão Você não é o sócio Que Deus me mandou Não Porque você quer fazer falcatrua Eu estou orando a Deus Para Deus me livrar de tudo isso Agora você quer fazer falcatrua comigo Quer dizer Isso aí eu não quero não E às vezes até pastor Ah, eu conheci o pastor Mas e os frutos? A árvore boa se conhece pelo fruto Quer dizer Está escrito isso na Bíblia E olha o versículo seguinte Para a gente terminar O 32 E eis que tu és para eles Como uma canção de amores Canção de quem tem uma voz suave E que bem tange Porque ouvem as tuas palavras Mas não as põem Por obra Você vê Ele fala aqui É tu para eles Como uma canção de amores Quer dizer Nossa Quando eu ouço essa música Chega até me arrepiar Ah, meu Deus Como é bom E tudo mais O pessoal não está colocando em obra não Meu irmão Passar a se bobear Hoje mesmo já vai pecar mesmo Hoje mesmo Hoje mesmo já vai quebrar o palco Alguém Já vai fechar o coração Para não sei quem Já não vai perdoar Quem tem que perdoar Não vai ser fiel a Deus Vai olhar e falar É, o Senhor me deu Mas é Se eu der Vai fazer falta Não é o que ele diz não Ele diz que se você der Ele vai abrir a janela do céu Se você ficar firme É isso que vai acontecer na tua vida Em nome de Jesus Você vê que ele fala aqui Lisonjeiam E eu acho bonito Ele falar aqui E eis que tu és para eles Como uma canção de amores Canção de quem tem voz suave E que bem tange Quer dizer É bonito É lindo Mas não pratica irmão Mas não pratica Quer dizer O que adianta Ser tão bonito Tão eloquente Eu posso dar um show Aqui para você De repente a minha esposa Está assistindo Falar Se visse o que ele estava fazendo Na frente da televisão ontem Já pensou Eu posso dar um show Para você aqui Fazer até você chorar Mas os meus filhos Estão aí dizendo Poxa vida Eu queria tanto que o meu pai Tratasse bem da minha mãe Mas ele não trata Eu queria tanto que o meu pai Fosse dessa maneira Já pensou O meu filho está assistindo a reunião A minha mãe está assistindo a reunião A minha esposa canta aqui Pensou Ela parar uma hora De louvar aqui E falar Pessoal Hoje eu vou abrir o jogo Com vocês O negócio é feio mesmo Você fala O que? Aí eu grito lá É demônio É demônio Você falou Pastor Então deixa o demônio Falar aí Que o negócio está sério Irmãos Não adianta ser fingido Quer dizer Não adianta ser E outro Eu posso fingir Para todo mundo Um dia eu vou chegar Diante de Deus O que vai acontecer comigo Irmãos Porque para mim O julgamento Vai ser diferente Você pode ser um fingido Mas pelo menos Você fica sentado aí O pior é o fingido Que quer ficar aqui Esse vai ser pior ainda Porque ele é mais hipócrita Do que o que está sentado Porque o que está sentado Sabe que está no pecado Está buscando a Deus O que está aqui Quer mostrar que não está O que está fazendo a obra Falei hoje com os obreiros Falei até Tem uma passagem Que eu estava vendo na Bíblia Nossa, uma coisa tão séria O cidadão levava uma oferta Para Deus Isso me chamou muita atenção Tinha um local Aí o cidadão via lá Ele ia com dois bois Para dar para Deus Para oferecer para o holocausto Tinha uma sala Só para poder lavar os bois Pessoal Tinha um grupo de pessoas Só para lavar aqueles bois Porque ele não entregava o boi Sem estar limpo Tinha que entregar Eu trouxe o boi aí Para ofertar Espera aí O grupo lavava o boi Deixava o boi limpinho Aí entregava para Deus Irmãos Ter que limpar uma oferta Para levar para Deus Imagine se um obreiro Está na prostituição Pegando um dízimo teu Uma oferta tua Ficou olhando para a mulher dos outros Ficou olhando para o homem dos outros Quer dizer E pegou o seu Quer dizer E tinha que trazer uma oferta limpa Para Deus Ele sujou com a mão dele Ele colocou aqui É melhor que ele deixe seu obreiro Fala Jesus Não é para mim agora Eu vou buscar em Deus primeiro Eu vou ficar firme primeiro Que é fácil Seu obreiro Não Eu vou ser Eu vou fazer algo para Deus Eu vou Irmãos Quando nós tomamos a linha de frente Nós estamos dizendo Olha Eu quero deixar bem claro Que eu quero ter uma vida diferente Das outras pessoas E se eu não tiver Quer dizer Aí Aquela A música que é bonita Ele fala aqui Olha Perdoe ser repetitivo Mas Eu tenho que falar Você veio na igreja num domingo Eis que tu és para eles Como uma canção de amores Canção de quem tem voz suave E que bem tange Porque ouvem as tuas palavras Mas não as põem por obra Quer dizer É tudo muito lindo É tudo muito bonito Mas quando eu saio daqui Eu continuo sendo a mesma pessoa Que eu sempre fui Deus não quer isso Pessoal Hoje é o dia Se coloque diante de Deus Olha Deus Tem acontecido muitas coisas Para fazer a gente despertar Para fazer a gente acordar Dizer Meu Deus Eu preciso Do Senhor Eu preciso do teu amor Em nome de Jesus Amém pessoal Vamos nos colocar em pé E vamos orar Em nome de Jesus